E hoje o SBT Cidade começa a exibir a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura das principais cidades do interior do Rio. Foram entrevistados candidatos de Campos, Petrópolis, Macaé e Nova Friburgo. Eles tiveram 50 segundos para responder sobre cada tema abordado. No total foram 5. Saúde, educação, mobilidade urbana, infraestrutura municipal e incentivo para a economia. Na primeira semana você vai acompanhar as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos. A escolha dos dias de exibição das entrevistas foi feita através de um sorteio com a presença dos assessores de cada candidato. A primeira entrevista é com o candidato Rafael Diniz, da coligação Campos Vai Ser Diferente. Acompanhe. Na entrevista de hoje vamos conversar com o candidato Rafael Diniz. Ele é do PPS, tem 33 anos de idade, é vereador na cidade de Campos. Candidato, seja muito bem-vindo aqui ao SBT. Prazer em todo o meu, boa noite. Vamos falar de saúde. O senhor propõe ali criar 5 coordenadorias de saúde como forma de reorganizar a gestão da saúde municipal no município de Campos. Primeiro que isso vai onerar mais a Secretaria, claro, isso é fato. Agora, para o usuário que neste momento assiste aqui ao SBT e precisa fazer seu exame, precisa marcar o médico e não consegue. O que isso significa? Primeiro deixar claro que nós não vamos onerar. Basta aproveitar as unidades básicas de saúde existentes em todas as regiões e fortalecê-las. Garantir para as pessoas que saúde de Campos tem cura. Basta ser bem administrada, coisa que infelizmente não é. Nós precisamos garantir acesso fácil e rápido para a saúde. Vamos fortalecer a rede contratualizada, vamos melhorar os nossos hospitais públicos, colocando médico, medicamentos, facilitando exames e consultas. Nós vamos criar o Cartão Saúde Cidadão, que é garantir um prontuário único para cada paciente. E fortalecer, como a gente disse no início, as nossas unidades básicas de saúde para que elas possam realizar exames e pequenas cirurgias. O cidadão campista tem que ter certeza que aplicando bem o dinheiro, e eu vou aplicar no nosso governo bem o dinheiro, a saúde de Campos tem cura sim. E nós vamos fazer isso. Educação, candidato, sua proposta de governo visa atingir e superar as metas estabelecidas do índice de desenvolvimento da educação básica, que é o IDEB. A gente sabe que para isso são necessárias diversas ações, entre elas, além de melhorar a infraestrutura das escolas, valorizar a categoria do professor, que é uma categoria desvalorizada. O professor que nesse momento te assiste, ele pode contar com essa valorização? Sem dúvida nenhuma. Eu digo para as pessoas que é pela educação que nós vamos causar as grandes transformações. Nós defendemos escola em tempo integral, aproveitando os aparelhos públicos e privados, sejam esportivos ou sejam culturais, ou seja, dá para fazer sem gastar dinheiro. Nós vamos implementar programas como Escola Bairro, Descobrindo Talentos, Olimpíadas Educacionais Municipais. Nós vamos também garantir internet gratuita nas escolas e também o ensino profissionalizante. Mas, acima de tudo, qualificar e valorizar o nosso profissional, o nosso herói profissional da educação. Nós vamos também garantir autonomia pedagógica, financeira e administrativa para todas as escolas e eleição direta para o diretor de escola. Quem manda na escola é a comunidade escolar. Mobilidade urbana é o nosso assunto agora. Temos um trânsito bem conturbado aqui em Campos, um transporte público precário com superlotação. Tem também um transporte alternativo com vans, também não de qualidade. Agora, o seu plano propõe um corredor exclusivo para ônibus. Caso o senhor seja eleito e cumpra com a promessa, o campista também terá um transporte de qualidade, além desse corredor? Traremos pessoas capacitadas que existem na nossa cidade para nos mostrar que o trânsito de Campos pode ser muito melhor. Mostrar para as pessoas que mobilidade é garantir o direito do cidadão de ir e vir com dignidade, qualidade e segurança. Coisa que, infelizmente, não vem acontecendo. Nós vamos manter a passagem ao real, mas mais que a passagem ao real, nós temos que garantir transporte de qualidade, coisa que, infelizmente, não acontece em Campos. Horários regulares, linhas circulares 24 horas, cobertura de quase todos os pontos, integração entre ônibus e van. Se está ruim com o van, imagina sem van. Então, nós temos que integrar ônibus e van. Nós temos que reestruturar nossas ciclovias e ciclofaixas, criar e implantar bicicletários públicos com segurança para toda a população, bicicletários públicos que vão trabalhar de forma integrada com o transporte coletivo. Dá para tomar conta e dá para fazer funcionar o transporte público em Campos, sim. Agora, no quesito desenvolvimento econômico, a dependência do petróleo fez com que muitas prefeituras praticamente quebrassem. Campos também passou por esse problema agora, dependência dos rótulos do petróleo. Você fala na criação de uma zona especial de negócios na área do corredor logístico do Porto do Açú. Isso beneficiaria o setor de empregos? O que o desempregado pode esperar disso? Essa também, sem dúvida nenhuma, que Campos tem que fazer, que o governo municipal tem que fazer, é aproveitar, saber qual é o plano de negócio do Porto do Açú e explorar para poder trazer emprego para a nossa cidade. Ponto. Nós temos que entender que desenvolvimento é você buscar alternativas para além dos rótulos, coisa que, infelizmente, não vem acontecendo. Agricultura, turismo, ciência e tecnologia, coisas que esse desgoverno não fez. A prefeita admitiu que colocou a nossa cidade no buraco e é isso que nós temos que fazer. Recuperar a nossa cidade, criando uma agência de desenvolvimento, reestruturar o FUNDECAM. Mais que reestruturar o FUNDECAM, nós temos que fortalecer o empresário local, porque é esse empresário local que vai gerar emprego, gerar renda e gerar receita própria para o nosso município. Trabalhar com a economia inovadora, economia verde, criativa e do conhecimento. E tem um programa legal que é chamado Fábrica de Ideias. Fomentar negócio na área de moda, música, dança, design e novas mídias. Dá para fazer sim. Vamos para o nosso último tema, que é a infraestrutura. As prefeituras estão aí numa fase muito complexa, já falamos aqui da crise, cortes de gastos, algumas secretarias sendo cortadas. Agora, o senhor fala de criar uma empresa municipal de urbanismo. Isso seria possível mesmo com tensões orçamentárias, criar mais uma pasta? Muito importante a sua pergunta, porque quando a gente cria uma, tem que deixar claro, nós vamos reduzir tantas outras. Nós vamos pegar uma única para poder tomar conta de todo esse setor de infraestrutura. Parar de ficar inventando moda e criando cargos é apenas para ocupá-los politicamente. Isso nós não vamos fazer. Quando a gente fala em infraestrutura, é aproveitar o potencial que o campus tem por estar num espaço muito privilegiado. Nós somos cortados por duas BRs, 101 e 356. Como nós falamos anteriormente, nós temos o Porto do Açú, nós temos o aeroporto Batolomeu Lisandro, que o nosso governo vai ser sim alfandegado. Nós temos várias oportunidades, como a criação de um plano logístico para campus, que vai ser ali perto do aeroporto, perto da Codim, em Guarulhos. E nós temos que criar também novas oportunidades para trabalhar com as pessoas que vão ficar às margens na relocação da BR-101. Candidato, obrigado por sua participação. Satisfação com a minha. Aqui é o SBT. Conversei hoje com o candidato Rafael Diniz, ele que vem candidato à Prefeitura de Campos, pelo PPS. Amanhã exibiremos a entrevista com outro candidato à Prefeitura de Campos. Tchau. 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 Tchau.